Hoje eu cheguei aqui, essa canária tava meio triste e eu fui ver pessoal o que aconteceu. Essa canária, ela... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Já agradecendo a tua presença sempre aqui, muito obrigado, tá? Será sempre muito bem-vindo aqui ao canal, tá? Dá uma olhadinha aí se você já é inscrito no canal, se não for se inscreve, tá bom? Forte abraço pra vocês. Pessoal, sempre eu falo que a canária cultura é observar, né? Hoje eu cheguei aqui, essa canária tava meio triste e eu fui ver pessoal o que aconteceu. Essa canária, ela tava acostumada com esse tipo de bebedouro da garrafinha, eu vou mostrar pra vocês, né? Com esse bico aqui e ela estranhou pessoal, aquele bico ali, quer dizer, ela não notou que ali tinha água. Então, eu acabei aqui pessoal, chegando lá, fui lá, apertei lá pra ela ver e ela já correu beber água, né? E agora eu vou tá colocando água aqui pra essa canária, né? Então, agora ela tá, toda hora ela vai lá, ó, né? Então, passa uma estranha pessoal, né? Tem que ficar de olho, né? Aí eu fiz assim, ó. Deixa eu tirar esse bebedouro aqui. Deixa eu tirar esse aqui, aí eu fiz assim, ó. Mostra pra vocês, apertei com o dedo, né? Ó. Pra ela ver que lá tem água. Né? Ó lá, ela vai beber, corre lá beber, tá vendo? Ó, agora lá. Então, pessoal, tem que ficar atento. É complicado, né? Tem que ficar atento. Isso aconteceu com outro canário lá também, mas lá é o bico que travou. Então, é... Vamos ver se ela bebe naquele bico aqui. Tem um bebedouro aqui, pessoal, de garantia, né? Agora, olha aqui o canário pra você ver como é que ele fica triste. Olha aí. Ele fica com o olho pequenininho, né? Mas por que que esse canário tá assim, né? Eu fui ver aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. O bico não tá funcionando. Ó. Não sai água, tá vendo? Deixa eu dar pra vocês verem, ó. O que aconteceu? O bico bloqueou, travou o bico. Nunca aconteceu isso. Mas eu sou atencioso. Eu olhei pro pássaro, eu sei se ele tá bem ou não tá. E eu vou arrumar isso aí agora. E vocês vão poder acompanhar. Resolver isso aí é muito simples. A gente vai tirar a gaiola, né? Eu vou poder até mostrar melhor pra vocês aí. Ó, veja que aqui tá funcionando, ó. 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 Aqui não tá, tá vendo, ó. O que pode ter acontecido? Pode, pessoal, ter entupido. Ó. Alguma coisa entupida foi feia, sabe? Eu vou ver e mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Porque daí nós vamos ter que analisar esse bico aqui, ó. Tá? Ó, não tem água. Aqui tem. Agora não tem o caso pra coisir. É. Vou tirar o bico, pessoal. É facinho, é só puxar. Ó. Deixa eu tapar aqui e vamos ver o que que aconteceu com o entupido. E vamos lá, então, pessoal, colocar aquele bico. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Agora sim, pessoal. Ó. Ó. Glória a Deus, aleluia, né, filha? Agora eu falei, papai, vai. Papai resolveu o problema. Papai resolveu. Resolvido, pobrando, né, pessoal? Bebê agora. Agora tem água aí, aí, ó. Aí, ó. Agora o papai arrumou o bico. Tem água? Aí, ó. Agora ele já achou o fio da minha água. Ele sempre bebeu água ali, pessoal, que o bico tava estragado. Que vocês viram, hein? Já bebearam, papai? Eu até tomei banho, ó. Até tomou banho ali, pessoal. Que gracinha. E o papai tá de olho em vocês, hein? Tô cuidando. Pessoal, olha. Vocês viram que eu tirei a gaiola ali, pessoal? Tá? Mas a gente só tirou ali mesmo porque os canais não tão chocando ainda. E foi o último caso. A gente tem que tirar, mas já volta rapidinho, né? Tá? Então, quanto menos mexer na sua gaiola aí que tá reproduzindo, melhor, tá? Tá? É... Entendeu? Fica atento aí, pessoal. Fica atento aos teus canários. Né? Conhecer os teus pássaros. Olhar um por um. Sempre eu falo que é importante a observação. Né? Na canaricultura, a observação salva vidas. Né? Então, é um vídeo rapidinho mostrando que observando aí, eu notei que a canara tava sem água. Essa canara aqui, né? Aquele canara lá tava com o bebedor travado. Isso pode acontecer nas garrafinhas também, né? É... De travar o biquinho, pegar algum resíduo, né? Alguma coisa. Até mesmo na água, quando a gente vai colocar, né? Então, pode acontecer. Tá? Então, pessoal, fique atento, tá? E é isso aí. Tá bom? Forte abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. O vídeo terminou, mas tem mais vídeo pra vocês continuar assistindo, tá? Fica logo aqui, ó, tá? Ah, e não esqueça de se inscrever. É só você clicar aqui, ó. Produção, meu chapéu. É só você clicar aqui, ó.